Pode acontecer A qualquer instante Pode acontecer Sem que ninguém mais descubra Pode acontecer Num momentinho qualquer Pode acontecer Até mesmo sem perceber Uma tatuagem atrás do cabelo É uma surpresa tão banal E ainda assim Pode encantar E quando você se tocar Pode acontecer Em qualquer canto Em qualquer parte Pode acontecer Uma piada bem contada Tem uma graça tão sem graça Mas mesmo assim Pode impressionar E quando fizer efeito Se ninguém perceber Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Canta junto Canta junto Uma parte de uma música Que ninguém mais conhece É uma coincidência Tão trivial Justamente nesse instante Algo pode mudar Canta junto 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 E com o cão Canta junto Pode acontecer Em qualquer canto Em qualquer parte Pode acontecer